O Over College Curso amplia seus espaços pautados numa perspectiva contínua de construção do conhecimento. Na volta às aulas, foram muitas as unidades. O novo Over Kids em Lagoa Nova, planejado para os alunos do primeiro ao quinto ano do Fundamental 1, proporciona um espaço educativo, estimulante, seguro e afetivo, que atende às necessidades das crianças dessa fase, criando condições para que se desenvolvam de forma integral. A nova unidade de Ponta Negra, planejada para atender alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio, conta com um corpo docente especializado e uma equipe pedagógica altamente capacitada para proporcionar a expansão de saberes múltiplos na formação dos alunos. Trabalhamos com atividades lúdicas, aulas bem práticas e contamos com a equipe de professoras, a maior parte delas específico pedagogas, então daí o foco na aprendizagem dessas crianças. Há 17 anos, referência em aprovação em todo o Nordeste, o Over é uma instituição que se propõe a desenvolver uma aprendizagem participativa em todos os níveis. Preparando seus alunos não apenas para o ingresso na universidade, mas para toda uma vida em sociedade. O Over Colégio Curso, do infantil ao médio, exemplo que faz escola. 3-2-3-1-1006 Lixar os pés em casa não soluciona pele grossa. É natural que a pele na região dos pés seja mais espessa e resistente, mas quem pensa que lixando em casa vai resolver este problema está muito enganado. Geralmente os artefatos caseiros não são tão específicos, sem contar que em casa o leigo não saberá controlar a velocidade nem a leveza do toque. Se ainda assim você desejar amaciar os seus pés, troque as lixas comuns por um esfoliante em gel ou creme, ou faça uma mistura de sal fino de cozinha e sabonete líquido em partes iguais. O importante é que os grânulos sejam delicados e não agridam a pele. Estamos de volta para falar sobre beleza. Quem como eu tem mechas no cabelo, sabe como é difícil manter os fios hidratados depois que eles passam pelo processo de descoloração. A boa notícia é que chegou uma novidade no mercado que promete restaurar as nossas madeixas. Fique de olho na dica! Hoje em dia, mechas é um serviço que todo mundo está à procura. Aqui no salão a gente tem uma procura muito grande. E quem é loiro quer dar uma luminosidade no cabelo, aquele brilho. As loiras querem ficar mais loiras, loiras platinadas. E então, assim, isso agride muito o cabelo. Esse serviço de mechas, ele tira a pigmentação natural do cabelo. E aí a gente precisa repor de uma forma para que o cabelo venha ficar com um aspecto mais natural e mais brilhoso. Aqui no salão a gente sempre procura trabalhar com as melhores marcas. Vou dar uma dica agora para vocês de uma reconstrução capilar que chegou agora no salão, mas já está fazendo o maior sucesso. A gente lavou o cabelo com o shampoo da reconstrução. E agora nós vamos para o segundo passo. Esse produto, ele é bom porque ele é um tratamento pós e pré. Você pode fazer ele antes de fazer as mechas e pode fazer depois também. E também naqueles cabelos que têm tratamentos químicos, como relaxamento, uma química, coloração, essas coisas assim que o cabelo fica bem desidratado. Ele é muito bom para esse tipo de cabelo. Segundo passo, eu vou aplicar a máscara. Ela serve para cabelos unificados e vai fortalecer o fio. Eu vou passar no cabelo todo, mexa, mexa. Vamos aguardar cinco minutos. Depois vamos para o lavatório e enxágua. Ela passou cinco minutos com a máscara de fortalecimento. Agora nós vamos enxágua e vamos colocar o condicionador. Terceiro passo. Agora nós vamos tirar 70% da água do cabelo e vamos colocar o podionove, que é o que vai selar a cutícula desse cabelo, devolvendo o brilho, a água, a maciez e restaurando o fio total do cabelo. Bom, gente, terminado o trabalho, o serviço, vocês podem ver o brilho do cabelo, a maciez. O dica que eu dou é fazer de 15 em 15 dias. Espero que vocês tenham gostado do serviço. Fica o convite para que vocês venham conhecer o meu salão. Chegou a hora do quadro Nosso Direito. A advogada Hortência Mello fala sobre um tema que interessa a muitas famílias, a guarda compartilhada. Olá, hoje vamos falar sobre guarda compartilhada. É importante ressaltar alguns pontos que criam algumas controvérsias no nosso dia a dia. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro porque ela prioriza a educação dos pais em relação aos seus filhos de forma igualitária. Não podemos confundir a guarda compartilhada com a guarda alternada, em que a criança passa um dia na casa do pai ou outro dia passa na casa da mãe. A guarda compartilhada, a responsabilidade é mútua. Ou seja, a criança vai ter apenas uma residência fixa e os pais vão manter a convivência e tratando da responsabilidade da criança de forma igualitária. É bom também frisar que nada interfere na pensão alimentícia, já que a pensão é analisada com base na possibilidade dos pais e a necessidade da criança. Logo, a guarda compartilhada não interfere em relação à pensão. O ordenamento jurídico brasileiro, ele visa a guarda compartilhada como uma forma de evitar alienação parental. Bom, a informação de hoje é essa e eu aproveito para dizer que o quadro Nosso Direito encerra sua primeira temporada hoje. Logo em breve estaremos de volta trazendo novas informações e tirando todas as dúvidas a respeito do nosso ordenamento jurídico. No próximo bloco, você confere uma reportagem sobre medo de dentista. Fique ligado para saber quais as soluções para esse problema. O Cotidiano volta já já! Qual o sutiã certo para cada tipo de dacote? Quando os sutiãs com alcinhas de silicone foram lançados, causaram uma revolução. Mas hoje esses modelos já saíram de cena e até são considerados cafonas. Outras opções para usar com roupas cavadas sem deixar as alcinhas aparecerem são o alto colante sem alças para vestidos super decotados e blusas com as costas à mostra. Tem também o sutiã adaptável que pode ser usado de diferentes formas, moldando-se a cada tipo de roupa. E por fim, o Tomara que Caia perfeito para peças ombro a ombro.